De volta já aqui com o Benhacim e agora chegou a hora da gente ter muitas dicas de mesa posta com o tema natalino e eu convoquei aqui uma pessoa muito especial para nos ajudar. Jana Rocha, seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia. Obrigada pela sua presença aqui junto com a gente, seja muito bem-vinda. Pesa boa ter ela junto aqui conosco. E para hoje você trouxe duas opções de mesa posta? Sim, trouxe duas opções, uma mais sofisticada e uma mais normal. Aí eu vou começar por aqui, essa mesa sofisticada, que dá bem a gente para o Natal. Aqui é onde a gente tem um suplá. Vamos mostrar aqui, deixa eu virar aqui, só para a gente mostrar melhor para quem está nos assistindo. A gente vai começar então com a opção mais sofisticada para vocês. Inclusive eu quero até aprender essa dobradura aqui, pode ser fechado então. Sim, vamos ensinar assim. Vamos lá. E aí a gente tem aqui esse porta guardanapo dourado com esse laço, que é uma dobradura, que chama-se de dobradura. E aqui nós temos um suplá. Aqui nessa mesa a gente pode também usar uma toalha. Pode ser uma toalha branca, uma toalha verde ou até uma vermelha também, para dar mais aquela incrementada na mesa natalina. Perfeito. Aqui a gente tem duas taças, digamos que a pessoa vai tomar uma água, aqui temos a taça para água e a taça para um espumante. E aqui está essa mesa sofisticada com esse prato decorado já, nos tons de verde, bem combinando com a proposta da mesa. Ótimo. E aqui a gente também, vamos falar agora também sobre essa mesa. Eu trouxe o prato branco porque a maioria das pessoas que começam a trabalhar com mesa posta, começa a trabalhar sempre com a louça branca, porque ela dá uma dificificada nas coisas. E aí você pode usar vários modelos de jogo americano ou até suplá, né? Aqui você já não vai poder usar uma toalha, porque o jogo americano não pode usar toalha. E aí aqui eu coloquei, né? Para quem não tem... Ah, eu não tenho guardanapo de tecido. Mas hoje em dia, vende-se muito, né? Esses guardanapos personalizados já para o Natal, em lojas de festa. E aí dá para usar, né? Dá para brincar o suficiente. E aqui também coloquei... É, não tem nada para usar assim no Natal. Temos o quê? Uma fruta, né? Uma maçã, pode ser uma uva também, que aí vai deixar a mesa posta com cara de festa, né? Com cara de natalina mesmo, porque temos a maçã. Poderia também ser o quê? Uma pera aqui. E aqui a gente tem um copo normal, né? Que aí não vai dizer assim, ah, eu não posso fazer a mesa posta porque eu não tenho esses índices. Eu só não tenho taça, mas pode usar assim, um copo normal. E é só dar uma incrementadazinha, usar a criatividade. Que coisa bacana, gente. Olha, são os detalhes mesmo, tá? Isso. Aí eu vou até começar a fazer alguns comentários sobre essa proposta aqui que você trouxe. Certo. Porque muitas vezes, muitas vezes, às vezes a gente não tem em casa uma louça, né? Isso. Com o tema natalino. Natalino. Que às vezes é o desejo de muitas pessoas. Quando a gente vê, ai, que lindo, eu queria ter. Mas você nem sempre precisa ter em casa. Você pode ter, como essa proposta aqui que a Jana nos trouxe, uma louça florida com floral. E aí são os detalhes. Deixa eu levantar aqui pra mostrar melhor. E aí são os detalhes. Você tem uma louça com floral. Você tem um suplá, que esse daqui também é bem clássico, né? Geralmente quem gosta de mesa posta sempre tem, né? Então você tem um dourado, você pega aqui uma louça floral e você vem com um guardanapo vermelho, que remete ao Natal. Isso. Coloca aqui esse porta guardanapo. Isso. Simples também, dourado, que também vai remeter ao Natal. Escolhe aqui duas taças. Nas cores do Natal, você já tem uma mesa temática. Mesa posta belíssima. Isso. Uma mesa posta belíssima. Às vezes você sai ali catando o que você tem em casa. Isso mesmo. E você consegue montar, né? Não vai ter motivo de dizer assim, ah, eu não tenho nada. O importante é começar, né? Praticar a mesa posta. É bom, faz bem pra família também, né? Sim. E aí como eu falei, né? Aquela pessoa que não tiver uma louça, né? Nesse porte aqui, com esse trabalho todo, começa com a louça branca. Eu acho que todo mundo tem louça branca. E é ótimo você trazer essa dica da louça branca, porque como você falou, todo mundo tem em casa, né? E aquela louça clássica, todo mundo começa com o branco. Com o branco. E aí você vai usar a sua criatividade, né? Como eu coloquei aqui, uma maçã, né? Que às vezes é o alimento da gente do dia a dia, do café da manhã. É, mas é, ai, não tenho em casa o guardanapo, nem o porta guardanapo. Coloca uma fruta que você já dá um tchan a mais. Isso, é sempre o que eu digo às minhas clientes, né? Que, ai, eu não tenho flor pra comprar, não tenho dinheiro pra comprar flor. Pega uma plantinha em casa, coloca na mesa e já vai dar aquele charme todo especial. Aqui mesmo, nessa opção, eu poderia não ter, né? Ai, eu não tenho isso aqui. Simplesmente vai lá no jardim, pega uma folhinha, olha só o detalhe. Já deu toda a diferença, né, gente? Olha só, né? Já deu todo um charme, né? Já deu um charme. No copo. E aí não vai ser motivo de dizer assim, ai, eu não tenho nada. É só usar a criatividade. Isso, boa. Essa é a palavra, criatividade. Ai, Mara, eu não tenho nenhum guardanapo. Isso. Então eu vou pegar no supermercado, nessas lojas de aviamentos. Casas de festas. E eu vou atrás de um guardanapo em que eu simplesmente possa, nesse guardanapo, encontrar algum detalhe natalino. Peguei o guardanapo, coloquei na mesa, eu já trago essa sensação, né? Da mesa de Natal. Na mesa de Natal. Então vocês podem abusar da criatividade, né? Esse aqui é a grande pegada. Agora vamos aprender a fazer essa dobradura? Vamos lá, aprender. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, aprender. É super fácil. Deixa eu tirar aqui o porta-guardanapo. Vamos, deixa eu colocar aqui, pra gente não cometer nenhuma atrocidade. Vamos lá, né? De frente aqui pra câmera. Olha só, aqui a gente tem, né? O guardanapo tal quadrado, né? Tá. E aí a gente vai fazer, ó, o guardanapo tal quadrado. Mostrando aqui pra vocês. Vamos fazer aqui, né? Vira, dobra no meio. Isso. O guardanapo vai ficar o triângulo, né? Isso, Jana? Isso, o triângulo. Aí a gente começa por aqui, tá? Vamos começar por aqui, por essa pontinha. Pela ponta, a ponta do triângulo. Isso. Deixa eu ajeitar aqui. E aí a gente vai começar a enrolar, olha só. Enrolar aqui. Vai enrolando. Enrolando. Ó. E aí a gente, quando chegar aqui, a gente já deixa um pouquinho maior. Certo. Então a gente já tem aqui ele grande, né? Ele grande, já tá assim, né? Essa tirinha. E aí a gente vai fazer o quê? Fica um laço mesmo, né? Já vem aqui. Ó. Formando o laço. Virou uma ponta. Uma ponta. E aí já virou a outra também. Virou a outra ponta. E deixa as pontinhas do laço, né? E aí você vai só ajeitando, né? Aqui. Só ajeitando. Tá aqui. Aí você vai pegar o porta guardanapo, como esse, ou pode ser qualquer um outro. Vai enfiar ele aqui assim, ó. A gente acha às vezes que é tão difícil. É, mas é super fácil. Colocou o porta guardanapo, encaixou. Vai só ajeitando depois. E aí ficou, né? Esse lacinho aqui, ó. E aí tá pronto o laço. E já temos aí, olha, uma dobradura. Isso. De guardanapo bem diferente pra você colocar na sua mesa posta e arrasar nesse tema de Natal. Eu amei. Quem quiser muito mais dicas, Jana, como é que pode fazer? É só me encontrar no meu Instagram, né? Eu também trabalho com, é, indo pra casa dos clientes, montando mesa também. As pessoas me contratam pra que eu faça também esse tipo de serviço, né? É, fazer mesa posta na casa do cliente. É, de festa, do que for, jantar, dia dos namorados. Essas datas comemorativas. E aí eu tenho o meu Instagram, que é home decor, tá? Que o meu Instagram é home decor, que vocês podem me encontrar lá também. Lá tem o número do WhatsApp que já vai dar direto pra falar junto comigo. Muito bem. Obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Home decor lá no Instagram, pra vocês terem muito mais dicas e saberem muito mais sobre esse universo de mesa posta. A Imara não tem nenhum talento pra isso, nenhuma habilidade. Não tem problema, você pode contar com profissionais como a Jana para ajudar vocês, né? Eu acho que o bom dessa vida é isso, viu? É quando a gente reconhece que não tem uma determinada habilidade, a gente chama uma outra pessoa pra vir nos ajudar, pra gente seguir em frente. Obrigada, Vê, pela sua participação. Parabéns. Obrigada mesmo. Ô, que é isso. Parabéns, bom dia, viu? Você que tá aqui ligadinho com a gente, Rápido Intervalo Comercial, que o programa hoje tá lotado. Daqui a pouco a gente vem com mais dicas. Não sai daí. Tchau. Tchau.